Desce daí, seu corno, desce daí, mas ele deitou, mas rapaz, tá, eu mandei ele descer, ele subiu, mas não dá para entender como é os animaizinhos não, olha, olha, ei, desce daí, como é que tu deita, rapaz, tá ficando doido, ei, você tem que descer, ei, você tá subindo também, mas, mas rapaz, o cara manda descer, o outro sobe, ai, 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 aqui tá tudo errado nessa casa, já não posso dizer mais nada e lá vai ele, mas, mas rapaz, não dá para acreditar não, o cara manda descer daí, ele sobe, agora vai apontar o companheiro dele e eu não fico sem entender, eu não tô entendendo é nada desses gatos, E eu não entendi, eita, e ele passou por cima e depois ele olhou para o gato de volta e agora está lambendo a pata e ele tem quatro pata Oh, meu pai do céu, vão já comer ração? Oh, oh, oh Oh, 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 oh